Aqui pra falar sobre o Marretão Marretão, você não sabe, que é um jogo bem legal Que chama muita atenção de pessoal Pessoais e muitas das gameplays E ainda, ainda todo mundo Eu acho legal Marretão também é uma personalidade De você jogar Jogar Muitas possibilidades de jogar Marretão Até escapar de alguém Então, bora pro vídeo Então, vamos aqui Primeiro Primeiro, Marretão É um jogo que Você joga, né, muito legal E quem já jogou aí no Quem já jogou Ou ficou até Impressionado com o jogo Comente Já jogou Game muito legal E muito legal É só isso mesmo Legal e muito Então, vamos O negócio Do Marretão Vai ser muito abrestes E o Marretão É um jogo Do Traduzir no Marretão É Fuja da instalação Todo mundo tá pesquisando, né Como É O que que é essa instalação? O que é essa instalação? Instalação Significa É Marretão Marretada E daí E daí E daí Você já se perguntou Nunca deve ficar perto da cápsula Porque vai virar uma injusta Vai virar uma injustiça E ainda Ainda A mais Uma rápida E E outras Também Que se Se chama Outra Que é Que não é Ficando E daí Quem não gosta Eu não gosto Também Eu não gosto Então nunca Fica E quem é Camper Por favor Não fica mais Camper E gente Quem fica Saindo Por favor Não saia mais Porque imagina Os jogadores Que tão jogando Eles vão falar Ai não Eu perdi tudo Ai Perdi tudo E esse é só o vídeo Por enquanto mesmo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E E Notificações E tchau